Olá pessoas, eu sempre fico meio de lado, já percebeu? Sempre fico meio assim, parece que eu tô morrendo assim no vídeo Aí eu fico assim mesmo porque eu sou assim, tá ligado? Se eu tô jogando no sofá, eu tô assim Não consigo ficar assim, só consigo ficar assim se eu tô jogando game Entendeu? Eu tenho que tá ligado, já Mas enfim, olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na internet E um canal favorito do PewDiePie, né? Quase que eu me esqueci de detalhe, óbvio, né? É que às vezes eu penso que não precisa lembrar, né? Acho que todo mundo sabe Estamos aqui novamente com o Kotaka Aqui também com o nosso queridíssimo Wagner com o V E, aliás, Kotaka, soube da última, mano Qual foi? O Bolsonaro vai cortar todas as verbas de educação E a partir do ano que vem, todas as escolas vão ser privadas Tá zoando Do c*** Na realidade, eu tirei do centro de pesquisas, tirei do c*** Que é uma página maravilhosa que mostra a galera fazendo magníficas afirmações Que ninguém sabe de onde surgiu O que nos sugere, então, que vieram do c*** Como esse cara aqui que disse aqui, ó O foda é explicar para o seu amigo comunista do século XXI Que a escravidão foi normal E não foi tão violenta quanto aprendemos nas escolas do MEC Negro vivia melhor no Brasil do século XIX Negro vivia melhor quando era escravo do que hoje que é livre, né? Com certeza, amigo Aliás, aliás Todo dia eu vejo um negro diferente e falo assim Ai, que saudade de ser escravo Porque certamente ter a sua liberdade privada Para servir a uma família Ser acorrentada, chibatada E ver todo e qualquer tipo de perspectiva de futuro Que poderia existir Simplesmente não existir Realmente é muito melhor do que ser livre, né? Porque assim, eu entendi o Dão de tirar essa informação Porque as pessoas só libertaram os escravos Não porque eles eram bonzinhos Assim, nossa, vamos libertar essa galera aí Mas porque era muito mais barato libertar, tá ligado? Seria melhor dar umas moedas para o escravo E ele que se vire, tá ligado? Do que alimentar e dar um lugar para morar Então eles simplesmente jogaram na sociedade, assim, tá ligado? Mas de qualquer forma, muito melhor ser livre e morar na rua Do que ser escravo e ter onde morar Mas já que esse cara afirmou aqui que negro vivia melhor no século XIX Quem sou eu para negar, cara? O que tu acha sobre escravidão, Kotaka? Ah, velho Ah, eu falo, acho legal Tá ligado? O que tu achou do período de escravidão? Que eu achei que não estava lá, velho Ah Não lembro muito bem Ah, então tu é isento Não sou isento Não, não sou isento Não, eu não gosto Tá ligado? Tá me tirando uma... O que tu acha sobre a escravidão dos negros? Eu prefiro não opinar O cara entrega assim Eu sou um neonazista Ai, ai, meu próximo Vai fazer cocô agora? Meu gato aqui, ó É, tá me enchendo na areia Ex-presidente do INPE, Ricardo Galvão É escolhido um dos 10 cientistas do ano pela Nature Nature que é uma revista de ciência, né? Aí o Bruno foi lá e primeiro colocou Hashtag boicote natura O cosméticos, né? Se não basta querer passar maquiagem em nossas crianças Agora quer premiar gente que acha que a terra é redonda Hashtag B17 Mano, eu não sei o que essa galera de direito tem com boicote Não, eu acho que esse aí foi muito forçado Eu acho que esse aí é fake, velho Eu acho que não, eu acho que não Diz que existe pessoas assim O cara falou três absurdos ao mesmo tempo, tá ligado? Mano, os caras são assim mesmo, tá ligado, mano? Uma coisa que eu não entendo dessa galera de direito É que todos os caras querem boicotar, tá ligado? Eles não podem simplesmente ignorar Eles têm que boicotar, eles têm que encher o saco É como se meu vizinho ficasse postando alguma coisa na internet que eu não gosto Aí eu fosse lá na frente da casa dele segurando uma placa assim Pedindo pra ele ser mandado embora Tipo, por que tu ia deixar de usar um produto Por conta da posição política que a marca do produto tem? É igual se eu ia deixar de comprar pão na padaria da esquina aqui Porque o dono da padaria é corintiano Qual vai ser a alteração que o pão vai ter? Caso o cara seja corintiano Nenhuma, cara, o pão vai ser igual Então, mano, eu caguei se o Burger King postou algo que eu não gostei O que eu como é o lanche E não o estagiário que posta as coisas no Twitter E se eu comesse também, foda-se, tá ligado? Porque eu vou estar comendo o c*** não a opinião Aqui é a opinião Na lata, não Isso aí é do Félix Painha Aqui é a opinião É na lata Saudades, Félix Painha Caraca, viveu, cara O próximo aqui, ó O certo é não fazer nenhum método contraceptivo E sim deixar que Deus imponha os planos dele para você Quem escolhe quantos filhos vai ter Também está pecando Tem casais que pedem muitos filhos E Deus não dá nenhum Tem casais que pedem nenhum filho E Deus dá muitos Cara, seguindo essa linha de raciocínio dele aqui Então Deus é um baita e um pau no c*** Tá ligado, mano? Imagina Deus estar lá no céu Aí o cara está lá orando falando Deus, por favor, Deus Deus, me dê muitos filhos Pois meu maior sonho é construir uma família Em nome do Senhor Aí Deus vai lá Olha pra isso e pensa Quer saber? Vou dar um câncer de útero na mulher dele Só pra ela nunca vai ter filho O que aparenta, tá ligado? Pelo que ele fala, tá ligado? Porque eu fico intrigado com essas pessoas Que buscam tanto o amor de Deus Porque se você tivesse o amor de Deus Não ia ter necessidade de buscar Deus não é uma namorada chata Que só faz as coisas se você implorar, tá ligado? Fazer coisas boas Porque caso contrário Deus vai te julgar Não é amor, tá ligado? É medo do inferno Tanto que esses dias Eu fiz um vídeo de uma página Que o cara ficou muito triste Por eu não ter dado crédito Então eu conversei com ele E eu dei uma quantia em dinheiro Simbólica pelo Kibe Porque eu entendo Como deve ser manter uma página Sem ganhar crédito E sem ganhar dinheiro por ela e tal Aí o cara chorou de felicidade E tipo, eu caguei se Deus aprovou ou não Tá ligado? O que eu fiz Mas certamente Só o fato de eu não ter feito isso Pela vontade de Deus Me faz mais verdadeiro E consequentemente mais amável por Deus Então, Deus Muito obrigado Por mais um dia E... Ah, aliás Cadê o teu filho? Não ia voltar aí? Vamos pro próximo aqui, ó A UFJ descobre vírus Maiaro Maiaro Primo do Chikungunya No estado do Rio Aí o cara falou assim É fácil descobrir vírus que você mesmo cria Esses novos vírus só começaram a aparecer Depois que soltaram mosquitos transgênicos Criados nas universidades federais Como assim, cara? Pra quem não sabe Transgênicos são alimentos geneticamente modificados, tá ligado? Então pra esse cara o mosquito é um tomate Beleza, vamos pensar que ele... Vamos pensar que ele quis dizer transgênero O que ele quis dizer com isso aqui? Tipo, que tu vai estar de boa em casa E vai aparecer um mosquito latindo Porque ele se sente um cachorro É bem confuso essa colocação dele aqui, tá ligado? Sobre o vírus, eu concordaria com ele De que os vírus são criados em laboratórios Porque eu sempre concordei com isso Que, tipo, quem cria vírus é o laboratório Até eu ver o que a galera da China come Porque, tipo, dá uma olhadinha No que a galera da China curte comer Mano, sem contar os ratos e os morcegos Que os caras curtem fazer no almoço, tá ligado? Tu realmente acha Que os laboratórios iam perder tempo Criando vírus sabendo que existe a China? Os caras da nova ordem mundial Devem dizer assim Nada de fazer vírus em laboratórios Espera os chineses comer alguma merda Lá já era Falo isso com todo respeito Aos chineses e a cultura chinesa Tá ligado? Mas, tipo, meio que vocês pediram por isso, né? Bom, prazo aqui Já nessa mesma vibe do que o último aqui falou Estudos sobre gêneros textuais Envolve impresso em PG Gêneros textuais, né? De texto Aí o cara falou assim Gênero só existe dois Masculino e feminino Coisa de esquerdo opata Querer discutir isso na escola Fora PT Mito neles É, mito neles, cara Mano, sobre esse negócio de gênero, mano Eu pessoalmente acredito que tem dois Mas se a pessoa quer ter outra É o problema dela Sim O que eu tenho a ver? Vou ficar bravo com isso? Tá ligado? Se a pessoa me fala que você seria uma mulher E é uma mulher Eu vou tratar como mulher Não faz sentido ficar puto com isso Tipo, não, não, não Não é uma mulher Não é uma mulher Tá, mas vai morrer se tratar como mulher? Mano, só seja gentil, tá ligado? Não vai mudar nada a tua vida Tratar uma pessoa como mulher Assim, ah, mas eu não acredito que é mulher Mano, foda-se Quem tem que acreditar é a pessoa Tu acha que homem não vira mulher? É só não tentar virar uma? Ah, mas eles querem ensinar ideologia de gênero nas escolas Aí pra mim é diferente Aí pra mim isso já é diferente Aí a minha opinião muda um pouco daí Sobre ideologia de gênero nas escolas, tá ligado? Porque tipo, a minha opinião sobre ideologia de gênero nas escolas, mano É muito simples Caguei, eu nem estudo mais Ó o quinto aqui, ó O cara falou assim Existem relatos Existem relatos, né? Marx associava homossexualidade ao fascismo Isso aqui é diferente de todos, tá ligado? Isso aqui é diferente de todos porque é interessante Porque mostra o quanto Karl Marx era um cara foda Porque Marx associava homossexualidade ao fascismo Sendo que Karl Marx morreu em 1883 E o fascismo surgiu em 1920 Olha só, Karl Marx, além de um grandíssimo economista Também previu o futuro Caralho Será que Marx era um cigano? Aliás, uma vez uma cigana que morreu na rua Me parou na rua E falou que precisava ler minha mão Porque ela conseguia prever o futuro Eu falei, se tu consegue prever o futuro Como é que tu não prever o que é morar na rua? Aí eu dei 5 reais pra ela depois, tá ligado? Aí continua andando O cara é colocado Ah, ué Porque, cara, quando os caras me param E falam qualquer merda pra me pedir dinheiro Eu já dou dinheiro na hora, assim O cara chega em mim assim Ô, mano, opa Ó, pega Pode levar Porque, mano, o cara ganha dinheiro Eu não perco o tempo Aí tem gente que ainda fala assim, tá ligado? Ah, mas eles vão gastar em droga E tu não? Aí o cara fala assim Não, mas o meu dinheiro é meu Ele não trabalhou, ele é um vagabundo Eu não entendo as pessoas que chamam um indigo de vagabundo Porque parece que o cara simplesmente falou assim Quer saber? Eu vou largar tudo e vou morar na rua É isso aí Eu vou viver pedindo dinheiro agora Não, né, cara? O cara não pediu isso Mas ele tá tanto tempo naquela vida ali Que ele também não quer mais mudar O cara chega assim O ponto Ah, quer saber? Agora eu vou ficar aqui Tentei mudar minha vida Eu não consegui Agora eu vou morar nessa porra Vou ficar bebendo cerveja aí Vou ficar bebendo cachaça Indo na porta dos restaurantes Pedindo comida É isso aí Essa vai ser minha vida, caralho O cara falou aqui, ó Sim, o Messi é objetivamente explorado Ele produz a partir do seu próprio trabalho E é produzido pelo grande burguês Que é o dono do Barcelona Então quer dizer que o multibilionário Jogador de futebol Messi Nada mais é que uma vítima do capitalismo É escravo, cara O dono do Barcelona fica lá com um chicote Falando Ô, você joga bola, você vai morrer Aliás, sobre patrão, mano Explorar funcionário Eu tenho uma opinião um pouco atípica da galera Eu acho que me segue aqui Eu realmente acho que tem muito patrão Que sim, explora funcionário Eu trabalhava numa loja de decorações Pra casa Isso faz muito tempo Caralho Eu não sabia não É, eu passar o dia na loja Porque eu abri a loja, tá ligado? Aí um dia meu tio morreu E eu liguei pra minha patroa Dizendo que não ia poder abrir a loja e tal Porque eu ia no enterro E ela falou assim Tá, e o que tu quer que eu faça? Que eu abra a loja? Aí eu falei Sim, seria bom, né? Se tu abrir essa loja, né? Ela falou Não, não vou abrir Eu pago você pra você Abrir a loja e cuidar dela Eu falei Tá, mas tá na lei Que se um parente morre Eu posso faltar o trabalho Então a loja vai ficar fechada Ela falou assim Disculpa, mas se você não for abrir a loja amanhã Eu vou ter que te dispensar Eu não posso perder um dia de venda Por culpa de um problema pessoal De um funcionário Tipo, meu tio morreu E beleza Ela pode até ter razão, tá ligado? Mas isso, querendo ou não É uma exploração, tá ligado? Ela simplesmente disse assim Ou você trabalha Mesmo teu tio tendo morrendo Tu não vai pro enterro E tu vai trabalhar Ou eu vou te demitir E eu não queria ser demitido Porque é difícil procurar emprego Então por isso que eu digo Que o patrão explora de alguma forma Tá ligado? Porque, cara Quem fala que todo patrão é bonzinho Ou é o próprio patrão Ou nunca foi funcionário Entendeu? Pra mim o patrão tem que queimar Vamos próximo aqui, ó O Fábio falou assim O Estado quer população vegetariana Onde a interferência hormonal Com produtos transgênicos É mais eficaz Para a implantação do plano Da redução populacional Através da decadência Da heterossexualidade Por isso quer implantar Na mente das pessoas Que carne vermelha faz mal O alimento rico em nutrientes viris Resumindo O governo quer que você vire gay Resumindo A carne é pra macho E a verdura é pra homossexual É, mas quando eu era criança Assim, via um cara Comia muito salada Ficava Pior que a gente se via nessa mesmo, cara Mas, tipo assim Eu pessoalmente não concordo Com os atos do governo Mas se esse cara aqui tiver certo Eu concordo com o governo O governo quer que você seja gay Ou seja, o governo quer te privar Da maior merda na vida Que é poder ter um filho Ah, mas os gays podem adotar Ah, mas adotar é de boa Porque tu já pega pronto Mas se não tiver nenhum éter Inseminação artificial Faz um banco de esperma Porque eu acho que eu já falei Aqui no canal Que eu quero adotar um filho Eu não vou ter Não vou ter normal Eu vou adotar Vou adotar uma criança De uns oito anos por aí Daí ela já sabe fazer cocô na privada Quando ela quer comer Ela fala Não chora E ainda quando eu quiser Ela pode lavar meu carro Então sendo gay Se caso eu quiser ter um filho Eu vou pegar na pronta entrega Tá ligado? Eu não vou esperar nove meses Até aparecer um negócio Que não sabe comer Não sabe cagar Direito, tá ligado? Não sabe falar direito Já basta o meu voo fazendo isso Tô brincando Ah, rapaziada Tá tirando aqui Não vou morrer Sempre essa piadinha assim Eu dou uma baixadinha no tom Aí eu faço uma Saídinha assim Eu sou tão previsível Nas minhas piadas Sim, demais Tu acha? Sim Eu vou tentar inovar O cara leva a sério Tá ligado? Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo aqui Eu gostei do vídeo É um vídeo interessante Eu gosto de dar opiniões Às vezes Nada do que eu falei É que eu concordo Eu só gosto do ato De dar opinião Eu não sei se a opinião Tá certa ou não E nem se ela é minha De verdade Porque eu já me perdi Tanto no meu caráter Na minha personalidade Eu não sei mais quem eu sou Olá, não Não, não fala isso A galera vai te chamar Desquizofrenica de novo E o que eu sou?